Há quase três anos de muito trabalho, o Centro Social Irmã Dulce vai finalmente ser inaugurado no mês que vem em Rolândia. O local pertence atualmente à Paróquia da Ressurreição, localizada próximo ao Jardim Aviação e São Fernando. No espaço de quase 60 metros, será realizado diversas ações paroquiais futuras. Antes, quem era o responsável pelo local era a Paróquia São José da Igreja Matriz. O Monsenhor José Agios esteve nesta terça-feira visitando o espaço e contando um pouco mais sobre os futuros projetos. Além disso, desde a semana passada, o local contou com o trabalho voluntário de quatro senhores que vieram da ilha de Malta. Um deles, Adeudato Agios, é irmão do padre. Ele veio para Rolândia para a celebração do Jubileu de Ouro do Monsenhor. A data é dedicada em comemoração aos 50 anos de sua função de padre aqui em Rolândia. Olha, esta construção está sendo feita já há três anos atrás, três anos para cá. Uma construção muito grande também é para ser denominada Centro Social Irmã Dulce dos Pobres. Em homenagem àquela freira da Bahia, que praticamente com toda a simplicidade revolucionou o trabalho social em Salvador, na Bahia e praticamente no Brasil inteiro. Então, como homenagem a ela, como aqui se trata de uma região também muito carente, então foi dado o nome à Irmã Dulce como homenagem a toda essa população aqui desta região da Igreja da Ressurreição. Bom, este prédio foi planejado para ser um grande centro social. Isto é, aqui onde estamos, daquela parede até o fundo, então tem um salão de festa com cozinha, churrasqueira e tudo mais, banheiros. E depois, lá na parte da frente, então tem um corredor no meio e dois lados, em dois pavimentos, salas para reuniões, encontros, catequese, oficinas. Porque aqui deve funcionar tudo. Muito projeto social vai ter sua sede aqui, aí na frente. Portanto, vai servir para uma porção de atividades sociais, religiosas, catequéticas e educativas. Como eu vou celebrar logo, na semana que vem, no dia 3 de julho, o meu aniversário de jubileu de ouro, melhor dizendo, isto é, 50 anos de padre. Então, meus familiares que moram na Europa, na ilha de Malta e na Austrália, muito mais longe ainda, estão vindo para cá para participar desta ocasião. E meu irmão que mora em Malta, aposentado, portanto, com outros colegas, vieram, quiseram vir uma, duas semanas ou três antes, para poder ser útil fazendo alguma coisa. E como já, um, dois anos atrás, eles tinham vindo, vieram sete pessoas de Minha Terra Natal, construíram aquele muro aí, para fechar esta parte, para que a molecada não invada aqui e ficar fazendo arte aqui dentro, não é? Foi uma boa coisa. Agora, eles se tornaram três daqueles sete que tinham vindo, três anos atrás, para, estão pintando, passando, lixando a parede, pintando o selador, né? Para deixar a base pronta. Aí, logo, então, a construtora que está terminando com esta parte, então, só falta colocar depois as patentes, as pias, tudo mais, para poder funcionar. Esperando que, até o dia 18 de julho, quando terá a festa julina aqui neste ambiente, já esteja pronto para funcionar. O secretário da paróquia da Igreja da Ressurreição, Divino Espanha, fala de sua alegria em ver a construção do centro sendo finalizada e concluída. É uma alegria, porque aqui a comunidade, né, é bem grande. Até pouco tempo, nós estávamos fazendo a catequese na escola, mas se tornava difícil, porque as crianças vinham à escola, na catequese associavam como uma aula comum, né, e não participavam da igreja. Esse ano, a catequese está sendo dentro da igreja, só que aí fica um tumulto, né? Então, por isso, a necessidade, quanto mais antes pudesse ficar pronto para esse centro aqui, né, até mesmo para a catequese, para as festas, né, os encontros, seria muito bom. Então, é uma alegria já ver, né, o PEC está e vendo que está sendo construído, né? Um espaço bem grande que vai dar para fazer bastante coisa aqui, né? Sim, com certeza. Até agora, em julho mesmo, dia 18, dia 19, já vamos ter aqui a festa julina, né? Então, usando já esse espaço e também já em prol também a construção aqui. Então, terminando essa primeira fase aqui, a gente vai estar também fazendo promoções para estar ajudando, né? Assim como o padre José disse que a paróquia São José vai continuar aqui, né, na construção. E a gente também tem que fazer por onde aqui ajudar também da nossa parte. Então, através de construções, né, através do que a gente puder estar ajudando. Cada um fazendo a sua parte, fazendo um pouquinho, né, Divino, já consegue muita coisa com isso? Com certeza, né, que o pouco que puder ajudar, né, será bem-vindo. Então, até aqueles também que, de repente, estão assistindo essa reportagem, quiserem ajudar, toda ajuda é bem-vinda.